Alguém fez uma aposta com o seu nome e jurou que você não seria capaz de aguentar. Ouça atentamente porque teve outras pessoas que estavam com essa pessoa e começaram a sorrir, a achar bom e a acreditar que ela tem razão sobre a sua vida. É importante que você entenda que realmente não está enganada. Não está enganado. Tem um grupo contra você, uma turminha desejando o seu mal. Vou te contar tudo aqui, porque não foi à toa que você chegou até aqui. Se você pular esse vídeo, vai se arrepender, pois Deus está querendo abrir os seus olhos. Você não está dando valor e essa não é. Primeira vez que Deus tenta falar com você. Deus me levantou mais, uma vez para falar com você e agora só depende de você. Preste muita atenção. Alguém pegou dinheiro no bolso assim, no meio de uma turminha e disse Eu aposto com vocês que ela não vai aguentar. Que ele não vai aguentar. Você está vendo em que situação se encontra? Mas escute com muita atenção. Deus está permitindo isso para mostrar que você não depende de ninguém para vencer na vida. Você não depende do homem. Você não depende da mulher. Você só depende dele. E é dele que virá o seu sucesso. A sua força, uma reviravolta, a exaltação e a vitória para você. Escute com muita atenção. Por isso, eu quero orar por você. Coloque o seu nome aqui nesse vídeo. Diga, ora por mim, porque eu preciso das suas orações. E eu vou orar para que haja a confirmação de Deus na sua vida.